Aí enche de fumaça, aí é sacanagem né cara? E aí eu... parece que é num loteamento... uai! Que isso cara, viu? Viu o que aconteceu com o drone? Que coisa estranha! Que isso? Será que é o calor que tá fazendo isso? Fala pessoal, beleza? Olha a fumaceira que tá na minha cidade aqui hoje cara, olha isso! Nossa senhora, a Nápoles tá coberta por fumaça hoje aqui. Aí eu... Eu tava passando com o drone aqui e falei, eu vou subir pra ver de onde tá vindo essa fumaça. Porque assim, é... É a cidade, claro, agora vai começar a chover. Tá chovendo um pouquinho, mas tá muito seca ainda, tá muito calor aqui na minha cidade. Então, cara, já tá calor, tá quente, abafado. Aí enche de fumaça, aí é sacanagem né cara? E aí eu... parece que é num loteamento... uai! Que isso cara, viu? Viu o que aconteceu com o drone? Que coisa estranha! Que isso? Será que é o calor que tá fazendo isso? E aí, aí... Vamos lá! Então, como eu tava... Tava dizendo, parece que o fogo é num loteamento. Aqui, se eu não engano, o bairro aqui se chama bairro de Lourdes. Se eu não engano, viu? Porque eu não... Eu não tenho certeza disso não. E... E não só o pessoal daqui que é afetado né cara? A cidade inteira. Assim, a cidade tá parecendo que tá uma neblina. Tá um negócio muito estranho. E eu falei, eu quero saber de onde tá vindo essa fumaça. Então, é nesse loteamento aí. Olha só cara, olha quanta fumaça. Esse incêndio aí tá gerando, ó. Parece que queimou o pasto ali, né? Assim, é... A maioria das vezes, esse incêndio aí é o homem, né cara? Que coloca. Incêndio criminoso. Às vezes alguém passa, joga um fóssil, uma bituca de cigarro, um negócio assim. E aí, vira isso aí, né cara? Muito ruim. Prejudica a saúde, né? Ah, é porque fica feio? Não cara, é porque prejudica a saúde, essa... A gente cheirando essa fumaça aí. Cara, isso dá um problema muito grande. E olha só, a cidade some, cara, na fumaça. Tá um negócio muito esquisito aqui em Anápolis. Mas, é uma coisa que foge do meu controle. O que eu posso fazer aqui é alertar o pessoal que não faça isso, né cara? Porque, pô, o fogo que você coloca aí hoje, ele tá prejudicando até a sua família. Sua família que mora na cidade, tá sendo prejudicada. Cheirando essa fumaça aí. Então é isso, é um registro. Aqui, rapidamente, que eu fiz pra vocês aqui no canal. Quem é da região aqui vai achar bacana, porque tá vendo a cidade cheia de fumaça e não sabe de onde tá vindo. Agora já sabe. Graças aqui ao canal. Beleza? Então, um abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.